DJ PM, solta o som, Antoninho está pronto! Ulu wa niranza, ulu kunisha nizankata Ulu wa niranza, ulu kunisha nizankata Asikula muholo, unilava nyongene Asikula muholo, unilava nyongene Umandara madala, utemba mina Umandara kinyama, utemba mina Tela mina nini saati, wabufana nanawena Tela mina nini saati, wabufana nanawena Lira jongone, lakuranza amale Lira jongone, lakuranza amale Oculta, oculta Fui, 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 Fui. Așadar ma gul, aș kai, pa! Música 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 Antoninho, obrigado! E aí, apresenta!